Então, o solo arenoso tem uma grande quantidade de areia, como se denominam as partículas de maior diâmetro. Então, a areia é um solo que tem partículas grandes. Você pode observar a diferença entre aquela areia de construção, por exemplo, para uma areia de praia. Você consegue sentir a diferença. A areia da praia, o grão dela é um pouquinho maior. Você consegue ver a diferença de tamanho. Os que apresentam uma alta concentração de argila, que são partículas bem pequenininhas, são considerados solos argilosos. Então, os solos arenosos têm grande quantidade de areia. Os solos argilosos têm grande quantidade de argila. Outra coisa diferente entre esses dois é que, no solo arenoso, os grãos são maiores. No solo argiloso, os grãos são menores. Nenhum dos dois tipos é considerado ideal para o desenvolvimento de vegetações densas e cultivos agrícolas. Sendo os níveis de fertilidade melhores em classes intermediárias para outras combinações de textura. Então, não adianta ter um solo arenoso e você querer plantar coisas ali. Pode ser que a planta não fixe bem, porque o solo é mais maleável. Não adianta você querer plantar em um solo argiloso, porque as partículas são muito pequenininhas e estão muito juntas. Está muito denso, muito apertado aquele solo. Diferente do arenoso, que ele é mais espaçado. Então, você tem que achar um solo intermediário entre os dois. Onde os grãos não sejam tão grandes ou os grãos não sejam tão minúsculos. Então, você tem que achar um solo intermediário. O solo arenoso, ele tem essa cor mais clara. E o solo argiloso, ele tem uma cor mais avermelhada, mais escura. A gente chama de terra vermelha. Aquela terra que suja mais as nossas casas, digamos assim. Aí aqui está falando, pode o solo ser roxo? O solo pode ser roxo? Então, assim, os solos que apresentam características da rocha da qual se originaram. Os solos em geral, todos eles, eles apresentam características da rocha da qual se originaram. Todo solo se originou de uma rocha. Então, ele vai ter cor, vai ter característica de acordo com aquela rocha que originou esse solo. Se a rocha era rosa, o solo vai ser rosa. Se a rocha era verde, o solo vai ter essa coloração exerdiada. É o que ocorre com um tipo de solo comum nas regiões sul e sudeste, de cor avermelhada e escura. É como está aqui nessa imagem. Essa coloração vem da presença de minério de ferro no basalto, que é a rocha originária desse solo aqui, dessa imagem. Então, antes de virar esse solo, esse solo pertencia a uma rocha. Essa rocha, ela era de basalto, ela tinha uma coloração assim. Por isso que o solo é dessa cor. No início do século XIX, os imigrantes italianos que vieram para trabalhar na produção do café, chegaram lá em São Paulo, em Rio de Janeiro. Depois disso, a cultura se espalhou para grandes áreas, na plantação de café, nesse tipo de terra aí, essa terra vermelha, avermelhada, marrom avermelhada. E aí, essa cultura se espalhou para diversas áreas onde tinham esse tipo de solo, porque eles viam que dava certo para crescer o café. Então, eles procuravam mais regiões onde tinham esse solo, para ter mais produção do café. Como os imigrantes chamavam o solo de terra, roça, roça, que em italiano significa terra vermelha, o tipo de solo ficou conhecido no Brasil como terra roxa, por conta da palavra que eles utilizavam, que é em razão da pronúncia deles. Mas, apesar de chamar terra roxa, o solo, ele não é roxo, ele é avermelhado. Então, esse solo presente aqui no Brasil é um dos mais produtivos do mundo todo. Porém, isso não está exatamente, assim, eles falam isso, mas não está totalmente correto, né? Porque a sua fertilidade varia muito. Por exemplo, ela pode ser muito fértil em São Paulo, mas não pode ser muito fértil no Paraná, por exemplo. Apesar de ser o mesmo tipo de solo. Então, é isso. Ela é utilizada aí para a pontação de soja, de milho, trigo, cana-de-açúcar. São coisas... A soja, principalmente, é um dos que mais tem produção aqui no Brasil. Maior produção de soja do mundo, uma das maiores. É aqui no Brasil. Então, aqui, a pontação de cana-de-açúcar em área de terra roxa, que, na verdade, é avermelhada, né? É só o nome que é terra roxa. Aí, aqui, está falando sobre o relevo, né? O relevo de uma região também é um fator que interfere no uso do solo, né? Em áreas que são planas, as atividades agrícolas podem ser desenvolvidas mais facilmente, né? Com a utilização de equipamentos modernos. Já em áreas com grande declividade, ou seja, que tem muito... É uma região íngreme, né? Ela vai subindo, tem muitos relevos para cima, para baixo. O solo, ele tem de ser mais raso, né? E o uso de máquinas fica mais difícil. Então, eles utilizam máquinas mais em regiões de planície mesmo do que em regiões com elevações. Aí, aqui, está falando da capacidade de infiltração da água, das chuvas também é importante, né? É um aspecto importante dos solos, porque ela leva, a chuva, né? Ela leva oxigênio até as raízes das plantas. Então, é um processo fundamental para o desenvolvimento delas, tá? De maneira geral, então, os solos, eles são classificados como excessivamente drenados, esses que recebem grande quantidade de água, nos quais a água se infiltra rapidamente. Então, a água absorve, ela é absorvida rapidamente nesse solo, né? Porém, ela fica retida em pequenos poros. Dentro do solo ali, tem alguns poros, né? Que ficam ali, se completam com água e aquela água fica ali guardada, tá? Então, tem regiões em que acontece esse tipo de solo também, tá? É comum nos solos diminuírem a sua fertilidade pelo uso intensivo, tá? Muitas vezes, ocorre de grandes áreas apresentarem apenas um cultivo, tá? Ou seja, tem uma região que só planta cana, não consegue crescer nenhum outro tipo de planta. Ou só planta soja, não cresce mais nenhum outro tipo de planta. Quando isso acontece, os nutrientes necessários para o desenvolvimento natural são aplicados de forma artificial. Já que não tem naturalmente ali no solo, o ser humano vai lá e coloca um fertilizante artificial, tá? Que é por meio de fertilizantes químicos, né? Que o que pode encarecer, né? Pode deixar mais caro o cultivo, o processo do produto todo e tornar aí mais caro, né? Para os pequenos produtores. Aí aqui tem uma imagem de uma colheitadeira, não sei se vocês sabiam o nome, mas essa máquina aqui chama colheitadeira, né? De uma plantação de soja. Aqui, aqui tá errado, ó. Tá falando Dourados Mato Grosso, mas Dourados fica no Mato Grosso do Sul, né? Mas tudo bem, vamos ignorar esse erro da postil. E aí tem esse equipamento que faz a coleta, né? A colheita desses produtos que são plantados ali, cultivados ali, tá? Agora a gente vai fazer a correção das atividades da página seguinte. Correção não, né? A gente vai fazer junto. Na página 43, vamos fazer essas atividades, tá? Podem pegar o caderno, porque as quatro primeiras questões são de escrever no caderno, tá? Podem pegar aí, tô esperando. Tem que copiar a questão? Não, não, não é pra copiar a pergunta. Vocês só vão colocar a resposta. Tá? Coloca assim, página 43, questão 1. Aí eu vou falar pra vocês o que é pra escrever. Ok. Todo mundo pegou o caderno? Ué, caderno tá agora? Sim. Vamos lá, ó. Questão número 1. Sobre a conservação dos solos, explica a consequência do uso intensivo de produtos químicos. Então, é pra escrever o que pode acontecer com o solo, né? Se você usar muitos produtos químicos ali. Então, vocês vão colocar o seguinte. Pode encarecer... Peraí, professora. É o caderno de... Ah, de fotografia, né? Isso. Ué, professora, calma. Eu acho que tá lá na cozinha o meu caderno, não sei por quê. Tem que copiar as perguntas? Não, é só a resposta. Coloca assim, página 43, questão 1. Vai, tá. Achei. Pode encarecer o processo... Pode fazer com a caneta tudo, professora? Pode. Pode encarecer o processo. Mas não é melhor fazer de lápis? Você pode errar. O processo produtivo... O processo produtivo... Pode encarecer o processo produtivo... E torná-lo... Vou escrever aqui, ó. Torná-lo... Pouco acessível... Pouco acessível... Aos pequenos produtores. Vou repetir. Pode encarecer o processo produtivo... E torná-lo... Pouco acessível... Pouco acessível... Aos pequenos produtores. Pouco acessível... Pronto? Sim. Número 2. Qual a diferença entre a formação dos solos autóctones e dos solos alóctones? Vocês vão escrever... Os solos autóctones... Podem ver como que escreve, tá ali na questão. Os solos autóctones... Se formam nos locais... Os solos autóctones... Se formam nos locais... Os solos autóctones... Se formam nos locais onde ocorrem... Ponto... Os solos alóctones... Os solos alóctones... Os solos alóctones... São formados... Onde ocorrem... Os solos alóctones... São formados... São formados... Os solos alóctones... Os solos alóctones... São formados... Os solos alóctones... Os solos alóctones... Obrigado. Então, tá bom. Questão número 3 está falando. Escreva quais são os principais horizontes presentes no perfil dos solos e as suas características básicas. Lembra aqueles horizontes que eu falei para vocês? Horizonte O, ABC e a rocha matriz? Então, tá. Na resposta, então, da questão 3, vocês vão colocar. Horizonte O, dois pontos. Henrique, você não está escrevendo nada, né? Aham. É, então. Pega sua postiva, seu caderno. Na questão 3, então. Horizonte O, dois pontos. Rico em matéria orgânica. Eu acho que o Leonardo está jogando Minecraft, hein? Faz assim, ó. Eu falei para vocês colocarem... Eu falei para vocês colocarem horizonte O, né? Coloca assim, do ladinho, horizonte O e A. Que é o horizonte O e o horizonte A, que é rico em matéria orgânica. Horizonte O e A, rico em matéria orgânica. Ponto. Continua na mesma resposta. Vocês vão colocar assim. Horizonte B, dois pontos. Grande quantidade de sais minerais. Horizonte B, grande quantidade de sais minerais. Ponto. Horizonte C, dois pontos. Calma aí, perfeito. O horizonte B é grande quantidade de sais minerais. E o horizonte C... O C... Carrega fragmentos... Carrega fragmentos da rocha matriz. Matriz com Z, tá? Carrega fragmentos da rocha matriz. Rocha matriz é bedrock em português. Curiosidade. Carrega fragmentos da rocha matriz. Muito comum encontrado em alguns lugares da Europa. É o Tchernozion. Os locais em que ocorre não apresentam elevada pluviosidade. Gente, pluviosidade é a quantidade de chuvas, tá? Então, nesse local desse solo não tem grande quantidade de chuva. Contudo, é um dos mais férteis do mundo. A fotografia a seguir mostra o perfil desse solo, que recobre dois terços da Ucrânia. Então, na maior parte da Ucrânia tem presente esse solo, tá? Que considerações podemos fazer sobre a porção mais escura desse solo, tá? Então, observando essa imagem do solo, a gente pode ver que tem a camada A, né? O horizonte A, o horizonte B e o C. E ele tá perguntando da porção mais escura. O que a gente pode falar sobre ela? Então, vocês podem colocar assim. É a camada superficial... Podem escrever. É a camada superficial... Rica em matéria orgânica e fértil. É a camada superficial... Só isso já tá bom, tá? Rica em matéria orgânica e fértil. Ponto. Cinco. Observe na página 4 do material de apoio. Vamos lá no material de apoio, ver qual que é esse material. Página 4. Ah, é o mapa. Potencial agrícola dos solos. O mapa de potencialidade agrícola dos solos brasileiros e encontra localização aproximada do município onde você mora. Então, gente, pode tirar essa página, tá? Do material de apoio, que é esse mapa colorido. Pegaram aí? Achem aí na postilha de vocês e pode retirar, tá? Ó, tá escrito capítulo 5, página 43. É a página 4 do material de apoio. Fazer agora o quê, professor? Acharam? Ronaldo, achou? Achou? Então, tá bom. Agora, gente, ó, ele tá falando. Encontre a localização aproximada do município onde você mora. Todo mundo achou Campo Grande ali? Achem Campo Grande no mapa? Já achei, achei. Então tá, agora vamos responder as perguntas. Letra A. Verifique a legenda do mapa e escreva como são a fertilidade, o relevo e as principais limitações do solo do município onde você vive. Então, vamos lá. Qual que é a fertilidade do solo em Campo Grande? Que cor do salinho, maior parte? Baixa. Baixa, né? Então, vocês vão escrever primeiro ali. Fertilidade, dois pontos. Baixa. Na letra A escrevam fertilidade, dois pontos. Baixa. Aí, põe um ponto e escrevam relevo, dois pontos. Se a fertilidade é baixa, como que é o relevo? Vocês vão, ó, correlacionar. Na mesma linha onde tá escrito fertilidade baixa. Professora, pode cortar, tá? Pode. Pode. Então, ó, como que é o relevo de Campo Grande? É só observar aqui, ó. Se a fertilidade é baixa, qual é a linha que se liga até relevo? O que que tá escrito? Olha aí no mapa de vocês. Plano e suave e ondulado. Isso. Plano e suave e ondulado. Então, é isso que vocês vão colocar lá. Eu falei pra escrever relevo, dois pontos. Plano e suave e ondulado. Ronaldo tá fazendo, Eduardo. Aí, vocês vão pôr ponto e escrever. Principais limitações, dois pontos. Aí, de novo, ó. Se a fertilidade é baixa, o plano é suave, o relevo é plano e suave e ondulado. Qual que é a principal limitação do solo aqui? É só ler ali na linha que se segue. Bota uma régua, alguma coisa ali, ó. Igual eu fiz aqui. Qual que é a principal limitação? Então, é só seguir a linha. Não, ó. A fertilidade é baixa, né? Que a gente viu. Seguindo a linha de onde tá escrito baixa, é que tá difícil segurar aqui agora. Seguindo a linha, qual que é a principal limitação? Baixa disponibilidade de nutrientes e excesso de alumínio. Isso. Então, eu falei pra vocês escreverem ali, né? Principais limitações, dois pontos. Aí, vocês vão colocar. Baixa disponibilidade de nutrientes e excesso de alumínio. Prova, não vai, já volto. Vai, formiga, tá fora? Formiga, tá fora. Todo mundo respondeu? Eu vou repetir mais uma vez só a resposta dessa questão. Só mais uma vez, tá? Eu falei pra vocês colocarem. Fertilidade, dois pontos. Baixa. Baixa. Aí, eu falei, coloca um ponto e escreve. Relevo, dois pontos. Como que é um relevo? Aí, vocês iam colocar plano e suave, um do lado. Aí, eu falei, coloca ponto e escreve. Principais limitações, dois pontos. Aí, vocês vão colocar. Baixa disponibilidade de nutrientes e excesso de alumínio. Agora, todo mundo fez. Agora, todo mundo fez. A letra B. Existe, há outras áreas no país nas quais ocorre o mesmo tipo de solo que o presente na área onde você vive? Escreve que sim. Aí, a gente tem que achar um local que tenha as mesmas características que Campo Grande. Essa mesma cor aqui. Escolha uma cidade do Brasil que tenha a mesma cor que o rosa escuro. Emite, é, Cuiabá. Não, Cuiabá tá marrom. Tá vendo que a bolinha de Cuiabá tá no marrom. Tem que achar um que a bolinha tá no rosa. Rosa escuro. Belém, por exemplo. Olha o Belém lá em cima, no Pará. Podem colocar Belém, ou vocês podem colocar Distrito Federal. Fortaleza. 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 Vocês escolham, tá? Pode colocar mais de um também. Aí, nascer... Florianópolis, pode colocar aqui? Hã? Florianópolis. Não, Florianópolis é o rosa claro. A gente quer o igual de Campo Grande, que é um rosa mais escuro, um vermelho. Pode colocar Belém, Fortaleza. Tá? Agora, letra C. Qual a cor que representa os solos mais férteis? Qual a cor dessas aqui da legenda representa o solo mais fértil? Verde. Verde e claro. Escrevam lá. Verde e claro. Verde e claro. Aí, ele quer saber aonde tem, onde estão localizados esse verde claro. Quais estados? E aí, vocês vão colocar só a sigla, tá? Rio Grande do Sul, que é R e S. Paraná, que é PR. Rio Grande do Sul, vírgula. Paraná, PR, né? Vírgula. São Paulo, que é SP. Minas Gerais, que é MG, vírgula. Bahia, que é o BA. Rio Grande do Norte, que é RN. Vírgula. Ceará, C, E. MS. Mato Grosso do Sul. MT, que é Mato Grosso. R, O, que é Rondônia. E por último, P, E, que é Pernambuco. Então, só repetindo. Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco. Esses locais onde tem o solo mais fértil, tá? Do Brasil, certo? Agora, a gente vai lá pra página 45, tá? Página 45 da apostila. Todo mundo abriu? Henrique? Gente, aqui tá mostrando um mapa que se chama Deslizamentos de 2009 a 2013. Tem essas cores porque esse vermelho, marrom, não sei que cor é essa, representa, ó, o município que apresentou escorregamentos ou deslizamentos nas encostas em áreas urbanas. Então, houve lá um desmoronamento de terra nessas regiões que estão com essa cor, tá? Então, ó, número 1. Onde se concentram as maiores ocorrências de deslizamentos do Brasil? Que região vocês acham, gente? Região Norte, aqui em cima? Região Nordeste, aqui na direita? Centro-Oeste? Sudeste ou Sul? O Sul. O Norte. Bom, as principais regiões são no Norte, Sudeste e Sul, tá? Podem colocar aí na questão Norte, Sudeste e Sul. Agora, só explicando um pouco, por que que acontece deslizamento? Por que que acontece erosão, gente? Sabe o que segura a terra pra ela não desmoronar? Raiz de plantas, tá? Essas regiões que eu citei pra vocês são regiões de floresta amazônica e mata atlântica. O que que acontece nesses dois locais? Muito desmatamento. Então, o solo fica sem planta nenhuma. Eles acabam tirando tanta planta, o solo fica sem as raízes pra segurar ele, e aí acaba acontecendo deslizamento. Por isso que acontece mais a região Norte e Sudeste, porque são regiões de grande desmatamento. Infelizmente, o ser humano desmata muito a floresta amazônica e a mata atlântica, que fica na região Sudeste e Sul, tá? Esse é o motivo. Agora, número dois. Como está a questão dos deslizamentos na unidade federativa onde você mora? Unidade federativa é o estado que a gente mora. Aqui no Mato Grosso do Sul, ocorre, porém, em pequenas proporções. Vocês podem escrever isso na número dois. Ocorre, vírgula, porém, em pequenas proporções. Na um ou na dois? Dois. Ocorre, porém, em pequenas proporções. Com C, C, D, E. Gente, vai acabar a aula em menos de um minuto. Vou mandar outro link, tá? Tá. Tá. Tá.